Andava sim Eria o céu, erguia o céu Nos ombros e lia sempre Ou quase sempre anúncios Cobria o sol, cobria o sol De nuvens dormia mal Dormia e acordava Seguia o léu, vestia o véu das horas Soprava o pó, tirava o pó das sombras Perdia a fé, perdia a fé E a fé aos poucos Estava só, estava só Por dentro, olhando o céu Redescobrindo a roda Pensava ter, queria ter mais tempo Atravessava, atravessava a rua Pela garganta, pela garganta Estava cego, estava surdo e mudo E dava um nó, e dava um nó nos dedos Pra nunca mais, pra nunca desfazê-los Comia mais, sem mastigar direito Sentia dor, sentia dor No peito E andava mais, andava mais Ligeiro, pisando mal Pisando de mau jeito Comprava mais, comprava mais Espelhos pra refletir, pra refletir Medo de ter passado, de ter passado o tempo